Música Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos então a mais um episódio de divulgação de canais Este é o meu canal do Youtube, portanto se ainda não é subscritor, subscreve aí em cima Ativa o sino, deixa um comentário, deixa também, leia aí a descrição para participares nesta série E não te esqueças então de subscrever este canal que eu vou analisar agora Portanto, hoje temos aqui um canal de uma pessoa com uma idade muito avançada Aliás, é imigrante e é bastante colecionador É português, portanto eu não sei se ele está na Noruega ou qualquer coisa assim do género Eu não sei onde é que ele está, mas o canal dele é espetacular É espetacular, mas eu não sei do canal de estado Eu só aqui pela informação, fiquei com essa... o meu que ele mandou, fiquei com essa informação Portanto, vamos ver o que é que se trata este canal E vamos analisar vários aspectos que podem então beneficiar ou não o Youtube Algumas dicas que eu vou dando, algumas coisas que eu acho que ele deva fazer E atenção que estas informações, estas dicas que eu digo O que eu digo não é para ser levado como crítica, mas sim, se calhar como uma melhoria Portanto, vamos ver aqui o canal do Ventura Gamer Vamos carregar... aí está, Ventura Gamer Aí está, 85 vídeos, 469 subscritores Agora vamos aqui ao canal do Ventura Gamer Vamos começar aqui, vamos parar Portanto, vamos começar aqui pelo B O nome... João Carlos Ventura Ok, deu-me 3 nomes A idade, 39 Este ano, supostamente é 2017, vais fazer os... os 40 Portanto, bem-vindo à fase 200 Ah, pois, atenção às costas Localidade, Torres Vedras E o nome do canal é Ventura Gamer Profissão, imigrante, montador de reflectário Eu não sei o que é que é isso Tenho-vos de explicar Vem nos comentários, depois diz-me o que é que é isso Que eu acho que não sei E aí, se calhar há pessoas que também não A pessoa Vamos então analisar personalidade, aspecto, roupa e social Vamos procurar aqui um vídeo em que eu falo Se calhar é um vídeo de unboxing Se calhar é o melhor para ele falar Vamos aqui ver já este Ok, uma pessoa... Normal Como é já assim, um bocado assim, pocota Já tem ali uma pirinha e tal Vê se gosta de vídeo-jogos Uma t-shirtzinha Não é problema, não está mesmo assim normal Vamos a ver assim... Portanto, espero que está fixe A roupa está fixe Social Vamos só aqui ver se ele tem que ir... Ah, exatamente Redes sociais Portanto, tem o Facebook, o Twitter, o Instagram, o Blogger, o Google Maps e Twitch Portanto, social não há nada a apontar Porque ele tem as redes principais Ainda tem lá em Steam A Nintendo ID, Xbox Live e PSCN Portanto, ele tem todas as redes Mais ou menos... Mais ou menos... Mais consagradas, então Desta cena que é partilhar vídeos E divulgar-se ele próprio, etc E de jogar, então Tem todas as consolas PC Nintendo, Xbox e PS4 PS4, digo eu Consola, Playstation Pronto, social está conversado Vamos então, à sua personalidade Vamos ouvir falar um pouco Eu vou então tirar as coisas Para ver melhor o Promenal Esta edição Traz-nos Aqui Uns fones Estes fones Quem já jogou o jogo Ou com a ida Esta edição é um espetáculo A jogar o jogo A reparar aqueles fones Que o nosso O nosso Pneco Pronto Traz o jogo Como podem ver Isto é a versão Gold Division Esta edição Traz-nos Uma Season Pass Também Como podem ver Aqui está O jogo Manual Também nos traz Alguns extras Conteúdo para baixarmos Aqui está Contei uma Digital Dialogospec E podem ver Contei tudo o que está aí O código Um envelope Este envelope Conteúdo Nas redes sociais Pessoal Eu despeço-me Espero que daí Desse lado esteja Tudo bem E até um próximo vídeo Aqui no canal Então Até lá Essa aventura Eu gosto bastante És direto Mas Não é se estás Um bocadinho Ainda tímido Fala abertamente Procura Informar-te um bocadinho Antes do jogo Não vais Somente abrir as coisas E ver o que é que traz E tenta ver O que é que a edição Trouxe mesmo E tentar falar Sem tantas pausas Eu tenho a mania De fazer estas pausas Com o A Tu não fazes Fazes o silêncio Às vezes pode ser pior Outras vezes pode ser melhor Mas pronto Olha lá está Portanto Epá Também não tenho Grande coisa a dizer Falas o que tens a falar E de uma forma Calma E ordenada Com algumas pausas Como eu estava a dizer Que é o único Se não Que eu achei Podes fazer então Uma breve Investigação Sobre a edição E saberes mais ou menos Já o que tens que dizer Aliás Podes fazer tipo Vou falar isto Vou falar daquilo Isto vai ter isto Vai ter aquilo Esteja já mais ou menos Na ideia E falar tudo Assim um bocadinho Um pouco mais rápido É claro Como já és um homem de idade Normal fazes um bocadinho Mais devagar Não é Mas pronto Todos temos os nossos Os nossos perfeitos E as nossas virtudes Mas eu acho que isto é uma virtude Portanto Arrasa aí Agora vamos ver Então o canal Propriamente dito Ah e já agora Gostei bastante da edição Portanto Avatar Ventura Gamer Ok Tem Tem o Ventura Tem o Gamer Portanto nós sabemos Que o rapaz se chama Aventura Gosta de videojogos E tem lá um joystick Que eu acho que é Pai Da SNES Ou coisa assim Depois a banner Tem o Pac-Man Portanto gosta de jogos retro Temos unboxing De aquisições Gameplays Livestreams Retro gaming Vlogs e collection Portanto temos vários Vários Tópicos que podemos Capturar então Neste Neste canal De gaming Também gosto Se calhar se fizeres O Ventura Gamer Em preto E Ou tentares Alcançar ali Uma Uma cor intermédia Entre a banner E também O avatar Se calhar se chamava Mais a atenção Ou ficava um bocadinho Mais bonito Mas se não achares Também não está Nada mal Depois Temos o tipo de conteúdo Jogos Está ali tudo escrito Unboxings Aquisições Gameplays Livestreams Retro gaming Vlogs e collection Não há nada a dizer Tem muito conteúdo de gaming Que é o do canal Vamos então ver O tempo dos vídeos Portanto temos aqui Um vídeo de duas horas Portanto é uma live stream Duas horas Duas horas Duas horas Faz mais ou menos Entre duas a três horas De live stream Os vídeos do unboxing Os vídeos do unboxing Portanto são mais ou menos Não chegam dez minutos Andam lendo Cinco e tal Seis e tal Há ali um que Tem dezessete minutos Mas são vários Percebe-se Temos aqui também Um que já tem Doze minutos São várias aquisições Edições de colecionador São mais ou menos Seis minutos Portanto Gosto Gosto bastante Aqui do tempo Dos teus vídeos Temos também Não sei se fazes Análises Fazes Gameplay Part 1 Portanto Os gameplays São mais ou menos De meia hora Os unboxings São mais ou menos De seis Sete minutos E as live streams Entre as duas E as três horas Por acaso gosto Por acaso são Orientes a estarem Bem nos tempos Depois Temos o que? A TAMEL A TAMEL A TAMEL A TAMEL Ora temos live Nós sabemos Identificar aqui Os lives Porque está aqui A live Está aqui Isto também Na descrição Aquisição Aquisições Aquisições Vês que vais melhorando Os TAMEL Portanto As também Não tem nada A apontar Porque estás Realmente A conseguir Aproximar-te Assim um pouco Mais à atualidade De mostrar No TAMEL Uma espécie De Taser Do seu conteúdo E também Algum clickbait Portanto Eu gosto Gosto bastante Dos teus TAMEL Podes melhorar Alguns Podes melhorar Algumas Das séries Fazendo Das mesmas séries Com a mesma imagem Ou mudando de imagem Mas mantendo Qualquer coisa comum A todas as TAMEL E o resto Está fenomenal Depois Assiduidade Vamos lá ver Cinco meses Cinco meses Cinco meses Cinco meses Dois meses Dois meses Portanto Está aqui Um compasso De dois meses De dois Três Quatro Cinco meses Dois meses Dois meses Dois meses Dois meses Dois meses Como Não sei se O teu trabalho Implica estar Fora de casa Ou não Mas Fazes Quando podes E como podes Portanto Isso também Sabes Eu também Não tenho muito tempo Tu se calhar Também não tens Muito tempo E Basicamente Não serve Como desculpa Porque a gente Não pode publicar Vídeos todos os dias Três e quatro Vídeos por dia Isso era ótimo Mas não conseguimos Portanto Faz as coisas Na calma Faz da tua maneira E Se calhar Serás recompensado Quem sabe Não sei Portanto Eu Podia estar aqui Há dois dias Há dois meses Se não faz os vídeos Mas é pá Quem tem um trabalho sério Sabes que Tem que Tem que aguentar Não é Depois Temos aqui o que Qualidade de imagem Vamos ver aqui um vídeo Portanto Vamos ver aqui um vídeo De aquisições Tem o HD Tem uns 1080 Aí está 1080 Tá fixe Tá fixe 1080 Vamos ver aqui os gameplays PS4 1080 também Ok Tá fixe Um bocadinho Um bocadinho Aqui estranho Tá mais fixe Ou Estás a soltar um peidinho Ok Depois Qualidade de som Vamos já ver aqui Qualidade de som Pode ser que amende No ouvido do Ooplast Vê se tu falar Rapaz É para aqui Não Está aqui até a bateria Persepsa Aí pá Ficou mesmo Uma imagem muito fraca Vamos ver aqui Do unboxing Aqueles chatinhos A pedir autógrafos Ai Minha Nossa Senhora E aquelas malucas A gritar Todas estéricas Pessoal Não digam nada Um ar de burro até grandinho Baixa um bocadinho o som da música de fundo Os unboxings E baixa um bocadinho o som do jogo A tua voz tem de subsaír sobre os vídeos Por perceber literalmente o que estás a dizer O que estás a falar Ok É o único ponto que tenho a comunicar A parte da resta está Cinco estrelas Ok Número de visualizações e número de vídeos Vamos lá ver aqui Ou a seta de Portanto tens Vídeos? Não sei quantos tens Aqui dá para ver E tens 15 mil visualizações Portanto tens 85 vídeos E número de visualizações Tens então 15276 Não é mal O teu canal foi criado em 2008 Anualmente Supostamente não tens muito tempo para gravar Mas vais fazendo as coisas devagarinho E à tua maneira Vamos ver aqui mais Setup Eu não sei se tens algum vídeo de setup Eu não sei se tens algum vídeo de setup Aqui tens as termomelos aqui muito mais organizadas Percebe-se exatamente o que é Minha coleção Editor do canal Tens a edição do pessoal morrado Gostava de ter Aqui pronto Vês que ainda é Tens um bocadinho noob Vives a canal E tá Não tens nenhum vídeo de setup Pelo menos eu não me vejo Se acertar o computador Mas tu também é mais à base da consola Ok Número de inscritos Tens 469 69 atenção Que é um número muito perigoso Mas pronto Tens quase 500 subs É muito fixe Claro que se lançares vídeos mais regularmentinhas Muito mais E se calhar Quando publicares um vídeo novo Tenta divulgar o máximo Através do facebook Através do twitter Mesmo através do instagram Que não permite links Mas há sempre algum Imagina Vais começar uma live Uma foto Instagram Vai começar a live O pessoal que te segue Vai logo ver E se calhar tens Mais pessoas a ver A live stream Ou assim Não sei É uma questão de tentados Depois Feedback Vamos lá ver Feedback Tens 200 178 Parcerias Parcerias Eu não vejo aqui parceria nenhuma Arquisições Eu na Noruega Ah tens aqui vlogs Espera aí Tens aqui vlogs Pausa no canal Exatamente Também não deves dir a eventos Pronto são dois E vai se ter muito fácil Pronto Os horários Lá está É quando podes As redes sociais Tens tudo o que é essencial As séries Tens aqui contraste Broforce Unravel Tens Life is Strange Tens vários jogos Tens Uncharted Podes fazer mais séries Dos jogos que tens aqui God of War E tanto falo Fiz Vais fazendo algumas séries Não tens séries muito fixas Mas Se calhar já terminaste algumas Não é? Por exemplo aqui 3 Não sei se terminastes Pronto É bom que comeces E acabes uma série Porque o pessoal Se fica apagado à série Depois quer saber o final Percebes E depois tem que ver o final A outro canal E isso não é bom Destaques Epá Eu destaques Vou mesmo para as coleções Tu tens as coleções As edições mais caras De vários jogos Pens por exemplo Eu vou ver aqui no início Deves ter aqui as listas De reprodução Exatamente A outra coisa que deves fazer É as listas de reprodução E tu tens aqui Inboxings Espetaculares Meu Tens aqui em inboxings Tens a edição Do Tom Clements Ghost Reckon Widelands Tens também Do Nintendo 3DS Do Attack of Titan Wings of Freedom Tens a edição A edição de coleção Do The Gears of War Fallout Anthology Tens a edição de coleção Do Overwatch A coleção Do Far Cry Primal All of the 5 Guardians E esta aqui Esta aqui É que me lichas Esta aqui É que tu me lichas Mas está fixe Portanto Ventura É pá Eu acho que sim Portanto Se conseguiste ser um bocadinho mais regular Tudo bem É mesmo que falte um teu canal Da resto Estás no meu caminho Tens as redes sociais Tens um canal Tens conteúdo Começa e acaba as séries E divulga mais os teus vídeos Quando os publicas É basicamente isso que eu tenho a dizer Estás no bom caminho Como eu já tinha dito Nós ficamos por aqui Portanto Temos aqui o canal Do Ventura Gamer Não se esqueçam de subscrever Não se esqueçam também De passar pela Netwebsism Que é o meu próprio canal Deixem lá A subscrição O comentário O feedback Deixem também aqui um apoiozinho Ao Ventura Portanto Vejam os vídeos deles Os unboxings Principalmente os unboxings Que são alguns espetaculares Eu vou ver alguns agora a seguir Vou deixar uns likes Portanto Não se esqueçam de fazer o mesmo E basicamente Ventura Opa Está fenomenal Continua Está bem Um bocadinho mais regularidade Um bocadinho mais De séries de vídeos ao fim É só o que falhas De resto Está top Ok Netweb He's off E aí E aí